Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim aqui com mais um conteúdo realmente do canal e realmente o tema desse conteúdo vai ser sobre algumas coisas que vão beneficiar e que realmente vão ajudar no bom crescimento do seu cabelo. Eu estarei apresentando pra vocês algumas coisas que eu faço e que também estão muito certas comigo e que também ajuda realmente a dar o crescimento capilar do meu cabelo. Então hoje eu vou te dar algumas dicas pra você estar bem ciente, você estar usando essas dicas pra você realmente ver e ter um resultado do seu cabelo grande e cumprido da forma que você realmente quer. Então gente, vocês viram tomando esse copo aqui de água e vocês também acho que já imaginaram aí o que realmente vai fazer o seu cabelo crescer e vai contribuir para um bom crescimento do seu cabelo. A água realmente é a primeira dica que eu vou dar pra vocês aqui, por quê? Porque o nosso corpo é sustentado realmente por água. A metade, a grande metade do nosso corpo, a maioria das metades do nosso corpo, eu acho que deve ser um 77%, não sei. A grande variedade do nosso corpo, ela é conduzida e ela realmente precisa de água. O nosso corpo todo, ele é composto de água. E a água, ela realmente vai contribuir para um bom crescimento do seu cabelo. Porque realmente, se você não pede muita água, não tem como o seu corpo estimular um crescimento saudável do seu cabelo. Porque o seu corpo realmente precisa receber líquido. E realmente esse líquido é ele que vai contribuir para um bom crescimento do seu cabelo. Se você não tem uma alimentação saudável, se você não pede bastante água, o seu cabelo não vai ter forças para realmente crescer. Então se você é uma pessoa que não pede muita água, você vê que o seu cabelo não tá seco, que o seu cabelo tá caindo, que o seu cabelo tá fino, que o seu cabelo não tá crescendo, é porque realmente você precisa tomar bastante água. Talvez vocês podem achar, ah, mas é bobeira, eu e bastante água. Não, gente, realmente o nosso corpo, ele precisa de muita água, porque todo nosso corpo, ele é sustentado por água. Se você sente muita sequida na sua garganta e você sente muita sede, aquela garganta sega, isso realmente não é sinal só de sede, isso é sinal de desidratação. Porque toda pessoa que sente a garganta seca e sente muita sede, é sinal de desidratação. Se você tomar água, você não precisa descer, eu nunca esperei ficar com sede para beber água, sempre seja bebendo água. Gente, todos os dias eu bebo água, todos os dias, todos os dias eu deixo minha garrafinha aqui na minha escrivaninha, e todos os dias, a cada meia hora eu bebo bastante água. Nunca se esqueça, bebe bastante água, que isso vai contribuir para o bom crescimento do seu cabelo. Gente, e a segunda dica é realmente você comer bastante fruta. Eu prefiro realmente eu comendo uma maçã, eu comendo um tipo de uma fruta, e eu indico vocês a comerem bastante fruta. Por quê? Porque a fruta, ela contém bastante vitamina, vitamina C. Então a fruta, ela vai ajudar realmente no bom crescimento do seu cabelo. Porque a fruta, ela contém vários tipos de vitamina, contém bastante quantidade de nutrientes propostos na fruta. Então realmente, se você comer bastante fruta, o seu cabelo realmente vai crescer. Porque a fruta, ela realmente tem líquido. A fruta, ela tem nutrientes e a fruta tem vitamina. E a maioria dessas vitaminas vão ajudar no bom crescimento saudável do seu cabelo. Nunca pense que beber água, nunca pense que comer fruta seria uma bobeira. Por quê? Porque isso faz parte do nosso corpo. O nosso corpo, ele é composto por água, composto por alimento, composto por ferro, composto por vitamina. E composto por muitas e muitas coisas. Então se realmente você comer fruta, o seu cabelo realmente vai ter um crescimento saudável. E não só o cabelo. Você vai ter um cabelo saudável, um cabelo grande. O seu corpo vai estar saudável. Você vai estar com a sua saúde em dia. E realmente isso vai te ajudar muito. Então nunca esqueça da água e também nunca esqueça da fruta, que também vai te ajudar em muito. Gente, a terceira dica realmente é você ter uma alimentação saudável. Vocês viram aí eu realmente comendo iogurte, comendo uma bolacha. Realmente, gente, eu tô comendo isso aqui só pra demonstrar pra vocês no vídeo. Mas vocês, realmente, para um bom crescimento saudável, você tem que ter uma boa alimentação. Comer coisas realmente saudáveis. É claro, se você se alimentar bem, realmente você vai ter um crescimento saudável. Agora, se você não se alimenta, se você não bebe água, se você não come nenhum tipo de fruta, se você não come nada que tem nutrientes, nada que é nutritivo, o seu cabelo realmente não vai conseguir crescer, porque o nosso cabelo é composto de água, o nosso cabelo precisa receber nutrientes, o nosso cabelo precisa receber muitas e muitas coisas, porque ele é um tecido. Na verdade, não é um tecido o nosso cabelo que precisa de nutrientes, precisa disso, daquilo. Não, é a nossa raiz, porque a nossa raiz faz parte do nosso corpo. E tudo que a gente alimenta, contribui pra todo o nosso corpo. Então se você tem uma alimentação saudável, come coisas saudáveis. Eu tô comendo iogurte, só que esse meu iogurte é um iogurte natural. Então é sempre bom você pensar em algo que realmente seja nutritivo, algo que realmente seja saudável. Eu realmente tô tomando iogurte natural, porque eu realmente tenho até indicações de várias e várias pessoas que realmente indicam o iogurte, porque ele tem gordura, ele tem muitas coisas que beneficiam pra nossa saúde. Então realmente o iogurte natural, por ele ser natural, ele beneficia muito bem pra saúde. Então, tenha uma alimentação saudável, se alimente bem, porque não adianta nada você cuidar das outras partes do seu corpo, você não cuidar da sua saúde, você não se alimenta bem. Por quê? Porque a pessoa que não come, ela não engorda. Se a pessoa realmente que não come, o cabelo também não consegue crescer. Então tudo contribui pro nosso cabelo. Se você não tomar água, a sua pele fica seca, a sua pele fica ressecada. E também o seu cabelo, porque tudo que você faz contribui pra todo o seu corpo e também pro seu cabelo. E também o seu cabelo. Gente, vocês viram eu usando óleo de coco no cabelo pra massagear o couro e o cabelo. A quarta dica é fazer massageamento capilar. Quando você faz o massageamento capilar com os dedos, usando o óleo de coco, o que isso vai fazer? Você usando um óleo, você usando o dedo das suas mãos pra massagear o couro, o que isso vai fazer? Isso além de tirar a inflamação do seu couro, isso vai beneficiar para o bom crescimento do seu cabelo. Então quando você faz o massageamento capilar, você usa a ponta dos seus dedos, não a unha, porque a unha inflama. Quando você coça o seu cabelo com a unha, a unha vai fazer o que? Ela vai inflamar. Então quando você faz o massageamento capilar, além dele tirar a inflamação realmente que dá no seu cabelo, ele vai promover o crescimento. Porque quando você faz o massageamento, o seu cabelo recebe o atrito dos dedos e o atrito dos dedos realmente vai aquecendo o seu couro. Quando você vai fazendo massagem, o seu couro começa a esquentar. E quando o seu couro realmente começa a esquentar, ele é sinal de um relaxamento, que o seu couro cabelo está recebendo um relaxamento. E esse relaxamento ele vai reduzir a inflamação do seu cabelo e também vai realmente proporcionar o crescimento do seu cabelo. Porque se o seu cabelo não recebe massagem, se você não massageia o seu cabelo, se você não massageia o seu cabelo nem quando vai lavar, porque quando você lava, você tem que massagear o seu couro, você realmente não vai ter resultado. Quem vai na academia, quem nunca fez academia, não tem o corpo que realmente quer, não tem aquele braço musculoso, ou não tem aquele corpo que realmente quer. Mas depois que a pessoa começa a ir na academia, começa a fazer academia, ele percebe o corpo dele está mudando, que ele começa a ter músculo, começa a ter grande nível de massa no corpo, realmente é o nosso cabelo. Quando o seu cabelo realmente não for massageado, ele realmente não vai conseguir atingir e ter um crescimento saudável. Mas a partir do momento que você começa a massagear o seu couro, você começa a realmente cuidar do seu cabelo, limpar o seu couro, ter um couro limpo, ter um couro saudável, massagear ele, realmente, ele vai realmente sentir esse relaxamento e realmente vai ter mudanças. E conforme você vai fazendo o relaxamento no seu couro cabelo, ele vai sentindo, todos os dias ele vai sentindo o atrito das mãos e realmente ele vai começar a crescer. Todos os dias, realmente, eu faço isso no meu cabelo. Eu pego o óleo de coco, massageio o couro cabelo do meu cabelo, eu faço isso por 10 minutinhos, não é 10 segundos, também não é 10 horas, é 10 minutinhos que eu faço isso no meu cabelo. Você pode fazer todos os dias, antes de você dormir. É bom você usar esse óleo de coco quando depois você for lavar o cabelo. Você pega o óleo de coco, massageia o couro e depois você já lava o cabelo. Caso você for dormir, é sempre bom você fazer uma massagem capilar antes de você dormir. Você não usa óleo de coco, mas você usa os dedos e realmente você vai fazendo isso no seu cabelo por 10 minutos. Por 10 minutos, 10 minutos. Você faz isso no seu cabelo, massageando, massageando com calma, bem, não é pra você esfregar, é pra você massagear. E conforme esse massageamento, o seu cabelo vai começar a receber o relaxamento. Esse relaxamento vai relaxar o couro cabelo do seu cabelo e vai proporcionar realmente um crescimento muito bom e saudável. Todos os dias eu faço isso antes de dormir. Às vezes, é claro que eu esqueço, né gente? A gente é ser humano. A gente esquece, a gente tem bastante coisa. Mas sempre que eu lembro, eu realmente faço. Porque realmente o cabelo começa a sentir aquele relaxamento, ele começa a se desenvolver e começa a realmente crescer. Então se você realmente seguir essas 4 dicas, eu sei que realmente você vai ter um crescimento saudável, vai ter um cabelo saudável, um cabelo bem maravilhoso, um cabelo grande e um cabelo realmente da forma que você quer. E é isso gente, o que vocês acharam das dicas. Realmente gente, essas 4 dicas realmente funcionam no meu cabelo. Eu tô passando pra vocês o que funciona comigo. O que funciona comigo, eu creio realmente que vai funcionar com vocês. Se vocês pensarem positivo, realmente que os seus cabelos realmente vão crescer, eles realmente vão crescer. E realmente é isso gente, eu tô passando pra vocês o que realmente eu faço, o que dá certo pra mim e vai dar certo também pra você. E é isso gente, espero que vocês tenham muito gostado desse conteúdo desse vídeo. Eu sempre vou tratar sendo muitas dicas, muitas técnicas, bastante coisa que eu faço que realmente proporcionam crescimento no meu cabelo. E realmente é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Realmente eu quero que vocês coloquem essas dicas em dias, em prática. Porque se realmente vocês só ficarem usando tônico, tônico, tônico e não cuidar do couro. Realmente você não vai conseguir atingir um nível de crescimento bem saudável no seu cabelo. Use o tônico, mas também use as técnicas. Use técnicas que realmente você usa no tônico e você usa nas técnicas, você vai ter um cabelo grande, um cabelo bem saudável. Espero muito que vocês tenham gostado. Realmente é isso gente, um beijo pra todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.